A atleta Kátia Oliveira tinha um sonho, defender a seleção brasileira de futebol. É Juliana, mas quando estava prestes a realizar esse sonho, ela foi vítima do destino. Um acidente tirou o movimento das pernas de Kátia, mas ela mudou de esporte e hoje é uma campeã mundial. Um olhar apaixonado, mas distante daqueles que transporta a gente para outro tempo, que faz das lembranças o roteiro de um filme. E nesse longa, um dos protagonistas é o futebol. Paixão de Kátia de Oliveira, que viu o roteiro desse filme mudar radicalmente. De jogadora de futebol, a para-atleta de tênis de mesa, em menos de oito anos. Nascida na pequena cidade do interior de São Paulo, Cerqueira César, e com muita habilidade com os pés, desde cedo, Kátia de Oliveira tinha certeza que jogar futebol era o destino dela. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre estava com uma bola no pé. Chegava Natal que eu ganhava boneca, o meu irmão ganhava bola e chorava porque eu queria a bola, entendeu? E o sonho de se tornar jogadora da seleção brasileira de futebol feminino já estava se realizando, até que o destino pregou uma peça. No dia que eu consigo ter a notícia que eu mais esperava, infelizmente, sobre o acidente. Então foi um baque muito grande. O acidente foi em 2007. Kátia dormia no banco de trás do carro. A colega de equipe que estava dirigindo perdeu o controle e bateu em outro veículo. Kátia foi lançada para frente, lesionou a coluna e ficou paraplégica. De repente, o sonho de representar o Brasil ficou muito distante. Fiquei bem traumatizada de não poder fazer o que eu mais amava, que era o futebol. Então eu fiquei muito revoltada, não podia ver minhas pernas, já pensei, falava assim, Pô, Deus, se eu não vou poder fazer mais o que eu quero, o que eu amo, então por que eu vou viver? Mas se por algum momento o sol se foi, Kátia foi atrás dele. Se já não podia usar mais os pés, contou com a habilidade das mãos. Seis anos depois do acidente, ela trocou a bola de futebol por uma menor. Deu a volta por cima, derrotou a tristeza e agora é uma campeã do tênis de mesa para cadeirantes. Eu queria voltar para o esporte porque eu sempre fui apaixonada por esporte, para fazer algum esporte de novo. Daí em 2013 eu encontrei, daí acendeu a chama de voltar a ser atleta de novo, daí eu agarrei nessa oportunidade e estou aí. Ela já conquistou três títulos mundiais e duas medalhas no Parapan de Toronto. Uma de ouro individual e outra prata por equipe. Nesse ano que foram os primeiros eventos internacionais dela, realmente ela mostrou já com resultados que veio para ficar. Kátia é uma grande promessa brasileira para a Paralimpíada 2016. Sabe que tem fortes concorrentes, mas diz que está preparada. Eu sei que vai ter vários obstáculos e eu estou sempre firme para conseguir, todos os obstáculos que eu vi na minha vida, eu consegui ultrapassar eles. Vamos trabalhar. Se vier uma medalha, vai ser fantástico. Com um sorriso de volta, ela deu um baile no destino. Deixou o futebol para ser campeã no tênis de mesa. Exemplos de perseverança e superação. Nunca desisti do sonho, que foi graças a esse sonho que eu já estou aqui de novo. Kátia de Oliveira é uma recordista. Ainda hoje no Esporte Fantástico, você vai ver Milena Ciribelli soltando a voz na charanga das gêmeas do Nado Sincronizado, Bia e Branca. Olha, eu vou, eu vou, amor. A gente volta já, já. Fica sozinho da Caô. Estamos de volta ao vivo com o Esporte Fantástico aqui na Tela da Record. Isso, 11h37 agora, Claudinho. É isso aí. Agora o assunto, gente, é a seleção olímpica de futebol masculino que fez um amistoso ontem à noite em Manaus contra a República Dominicana. E olha, os meninos do Brasil, gente, deram um show. Vocês vão ver. Mais de 24 mil torcedores estiveram na Arena da Amazônia. Muitos vieram ver os ídolos da nova geração. Você veio ver alguém especial aí? Valdívia do Inter. Gabriel Jesus. E no campo eles corresponderam. A seleção começou colocando pressão nos dominicanos. Logo no início, a torcida soltou o grito, mas não estava valendo nada. Aí sim, aos 12 minutos, veio o primeiro. Gabriel Jesus abriu o placar para o Brasil com um chute no campo direito do gol. E não demorou muito para a torcida vibrar outra vez. Agora com o Maicon, que chutou entre as pernas do adversário. E age a garganta para comemorar, porque só três minutos depois foi a vez de Luan marcar. João Pedro cruza na área e Luan manda para a rede. Fim do primeiro tempo. Na volta, o Brasil continuou com o mesmo ritmo de jogo e ataque bem organizado. Mas o técnico Mikali decidiu mudar e colocou em campo Vitinho, Gabigol e Valdívia. Aliás, o queridinho do Inter entrou mostrando seu talento. Depois do cruzamento, ele recebeu a bola no meio da área e marcou. Brasil 4 a 0. Só aos 23 minutos do segundo tempo, a República Dominicana teve a melhor e única oportunidade do jogo com essa bola entrada. O Brasil seguiu na goleada, marcando o quinto com o Fred, que mandou uma bomba da intermediária. E para fechar a conta na Arena da Amazônia, Gabigol fez o sexto de cobertura, depois de belo lançamento de Rodrigo Caio. Fim de jogo, Brasil 6 a 0. A gente tentou minimizar os erros e procurou ficar muito com a bola. Então a gente conseguiu ficar com a bola, então acho que é isso que fez a diferença. O time jogou muito bem, conseguimos um placar bem amplo. A gente espera agora descansar um pouquinho e segunda-feira tem mais. Cada jogo é jogo, então vamos pensar em jogar jogo e tentar sempre buscar mais espaço. Quanto mais opções nós pudermos testar nesse momento, nós vamos levar isso até o momento da convocação final. O hipismo é um esporte que combina os movimentos do homem com os do cavalo. Há mais de um século no calendário olímpico, o Brasil conta com um dos principais nomes da história da modalidade, né Juliana? É verdade, Milena. Rodrigo Pessoa já foi campeão olímpico, mundial e agora quer a segunda medalha dourada e se tornar o único brasileiro com sete. Sete participações em jogos, é mãe? É, seria um feito e tanto, né? Sem dúvida o Rodrigo é uma das grandes esperanças de medalha no Rio no ano que vem, né? E ele disse que quer conquistar a medalha no local do evento. E vai conseguir. Olha, eu conversei com ele, senti muita confiança. Ele vai conquistar, com certeza, mais um ouro para o nosso Brasil. Yes! Paixão por hipismo que vem desde cedo, passada de pai para filho. Foi determinante o apoio dele, sempre me apoiando desde que eu comecei até agora. Rodrigo Pessoa nasceu em Paris, mas tem pais cariocas e escolheu a bandeira brasileira para defender. São quase três décadas recheadas de vitórias. Ele mora e treina na Europa e está de passagem por aqui para participar do concurso internacional de saltos na Ípica Paulista em São Paulo. Essa é a última vez que Rodrigo Pessoa compete aqui no Brasil antes da Olimpíada do Rio. O ano que vem ele será o primeiro e único brasileiro a disputar sete edições dos jogos. Eu tive a oportunidade de começar muito cedo, 19 anos, a primeira Olimpíada em Barcelona. Eu quero fazer o meu melhor e um pouquinho mais por causa de ela ser aqui em casa e um resultado bom seria realmente muito especial. Ao lado de Rodrigo Pessoa estão o iatista Torben Grael e o mesatenista Ugo Yama. Todos disputaram seis Olimpíadas. Agora a história é outra. Além de bater o recorde, a prova é dentro de casa. Mas também existe a pressão. Depois do ouro inédito para o Brasil, na prova de saltos individuais em Atenas 2004, nada melhor do que ser bicampeão na frente da sua torcida. Você tem que tentar controlar isso da melhor maneira e virar tudo isso em incentivo, em positivo. Eu acho que isso não pode deixar afetar o seu dia a dia, a preparação. Outro fato inédito para o ano que vem é que o percurso será armado por um brasileiro. É isso mesmo. Guilherme Jorge é o responsável por montar as pistas no Complexo de Deodoro, no Rio de Janeiro. É um processo criativo, então leva bastante tempo e eu já estou trabalhando nos percursos e também no projeto dos obstáculos. O percurso é o mesmo para todos. Mas isso não significa que os brasileiros não tenham alguma vantagem. Uma vantagem pelo fato de ser brasileiro, de a gente conhecer bastante a armação dele. Mas como é uma ocasião muito especial, ele vai ao longo do ano que vem, até os jogos, ele vai mudar um pouco e vai aprimorar também, mais ou menos, a maneira que ele arma. Mas como nem tudo são flores, recentemente o presidente da Confederação, Luiz Roberto Giune, declarou que existe uma questão preocupante com a documentação sanitária, que pode atrapalhar a realização das provas de hipismo no Brasil. Um problema administrativo que a gente espera que o nosso governo, nosso ministério aí consiga resolver, porque seria realmente uma catástrofe para a gente não poder participar dessa Olimpíada em casa, que a gente está esperando tanto, que o público está esperando. A gente torce para que nada atrapalhe esse momento histórico para os cavaleiros brasileiros participarem das Olimpíadas em casa. Record, emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Jogos Olímpicos Rio 2016. Comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor. Gente, eu estou aqui na charanga das turísticas. Eu vi com a Branca. A gente vai cantar junto, hein? Imperdível, não percam. Até já. Estamos de volta com o Esporte Fantástico para comemorar o aniversário da torcida organizada mais antiga do Brasil. É isso, Juliana. Estamos falando da charanga rubro-negra, que comemora amanhã 73 anos de vida e muita festa nas arquibancadas cariocas. A dificuldade de andar não é maior do que a vontade de cultivar a paixão de adolescente. Aos 89 anos, o coração rubro-negro, de um dos criadores da torcida organizada mais antiga do Brasil, ainda bate forte. E pensar que a charanga rubro-negra nasceu na casa do maior rival, o Fluminense. Era 1942, final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. E o fundador Jaime de Carvalho e companhia, inclusive o seu Antônio, que gosta de ser chamado de cunhado, resolveram levar instrumentos para a arquibancada das Laranjeiras, que na época era o campo oficial. E esse barulho deu tão certo, ó, que já se vão quantos anos? 73 anos? Naquele dia, nós ficamos tão contentes, tão alegres, tão satisfeitos, esquecemos o final do jogo, o resultado do jogo, era só alegria. Lindo aos olhos de seu cunhado, mas não para os ouvidos do ilustre radialista e compositor Ari Barroso. Em dado momento, o Ari Barroso, para um policial, ele disse assim, ó, tinha essa charanga aí de perto de mim, que está atrapalhando o meu trabalho daqui, eu estou irradiando o jogo, e essa charanga não me deixa irradiar o jogo. Aí pegou o nome charanga. O rubro-negro Ari Barroso tinha razão, afinal, o significado de charanga no dicionário é um grupo musical barulhento e desafinado. O emocionado não afina, ele desafina. Chora, ri, cai, levanta da cabalhota, planta banadeira. Quem toca por afinação é o cantor profissional. O torcedor canta com o coração, não é com a língua, não. Apesar do coração rubro-negro, seu cunhado e o falecido fundador da charanga, Jaime de Carvalho, nem sempre foram Flamengo. Então admirador do Fluminense e recém-chegado da Bahia, Jaime tentou entrar na sede do Tricolor, mas foi barrado. No caminho de volta para casa, um campo aberto do, na época, vizinho Flamengo, chamou a atenção do nordestino, que viu que ali era o seu lugar. Já seu cunhado, Pernambucano, torcedor do esporte, se apaixonou primeiro pelas cores do rubro-negro. Mas é como se ele tivesse nascido Flamengo. E dessa sinfonia de paixão, de amor, pelo público, que você trouxe. Você emociona? Muito. Muito. Então segura a emoção, porque o Flamengo e o Esporte Fantástico prepararam uma surpresa para o senhor. Primeiro, seu cunhado é recepcionado pelos ex-jogadores Adílio, Júlio César e Djalminha. Começavam a tocar, me emocionava, o monstro entrava mesmo, não tinha como, quando o senhor falou, nós tínhamos que vencer para eles. E para a festa ficar completa, o que não podia faltar, é claro, música, com a própria charanga. E era tanta alegria que seu cunhado trocou a bengala pelo Reco Reco. E assim, aos 89 anos, seu cunhado é a prova viva de que amor não tem idade. Bom, elas aparecem toda semana no Esporte Fantástico, sempre fazem bonito no Pingô na Rede. É, Claudinho, depois de tanto sucesso, eu fui conhecer de perto a charanga da gêmea, é isso aí, vai, gêmea morena, vai. Hoje nós vamos bater um papo com o Bi, Branca, Branca e Bi, olha, eu posso embaralhar? Que agora eu já sei quem são, olha aqui, olha gente, primeira mão para o Esporte Fantástico. Uma tatuagem. B1, Bia, B2, Branca, agora ficou mais. Agora como já anda? Olha, alegria para todos os repórteres, todo mundo foi entrevistar você, ninguém mais vai ficar confuso. É só chegar e falar, olha, mostra o braço, mostra o braço. A gente vai dar entrevista assim agora. Bia e Branca são praticamente sócias do Esporte Fantástico, não é isso? De carteirinha, estão pingando na rede o tempo todo. Como é que é essa história da charanga das Twins, que está todo mundo curtindo? A charanga das Twins começou, porque a gente viu que de manhã a gente chegava com a vibração muito melhor para treinar, quando a gente botava uma música animada e ia cantando. É, eu principalmente, porque às vezes eu não acordo, e ficou assim. E a minha irmã já acorda no 220, então ela fica, vamos embora. Ajudava a despertar e ia mandar o que não prestava embora, né? Quem canta seus males espantam, viu? A gente começou a cantar, achei um dia minha irmã, bia, vou ter que gravar isso. Eu dirijo, né? Minha irmã está sempre ali de copilota, não, de DJ, porque ela não sabe nem os caminhos. Não é dia, gente, eu tenho uma motorista particular, cara. Sou muito chique. Bota a nossa voz mais baixa e deixa a música alta, porque eu vi a gente cantando, ninguém merece. Ninguém merece. Eu gosto muito também de fazer funk. Olimpíada no Brasil, ainda por cima, melhor ainda, né, Lélia? Ah, um sonho, né? Nodar Olimpíada é um sonho, em casa vai ser demais. A gente estava, né, afastada da seleção, a gente resolveu ficar nadando no clube para poder trabalhar. Mas depois que o Rio foi eleito a cidade-sede, a gente teve que voltar, né? E a gente voltou desde o início desse ciclo, né? A gente já está de volta na seleção há três anos, né? Vamos completar o quarto agora, vamos passar muito rápido, a gente topou. Expectativa para o ano que vem, 2016, Rio de Janeiro, família, amigos, todo mundo curtindo as competições. Pois é, eu acho que vai ser demais, eu acho que o brasileiro sabe fazer festa, sabe receber bem as pessoas. Bom, então hoje eu quero participar da charanga das Twins, tá bom? Mas vai cantar. Vou, claro. De rosa já está, todo mundo. Vamos desenhar um três hoje. Mas hoje não vai ser a charanga das gêmeas, vai ser das trigêmeas, yeah! É que eu não sei botar para procurar a música. Ela opera e eu dirijo. Mas não dirijo contando. Vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou, se você me der mole eu vou, eu vou, amor. E a coreografia agora, como é que é? Aí a gente dança, solta, deixa entrar e uuuh, é. Milena, 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 Silberi na charanga das Twins. Isso! Amor, fica sozinho da caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou, se você der mole eu vou, eu vou. Amor, fica sozinho da caô, vê se me entende, por favor, eu sou do jeito que eu sou, se você der mole eu vou, se você der mole eu vou, eu vou, amor. E aí 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 E aí